Não vou mais tomar limão, deixa que eu te peguei Tô te peguei, vamo fumar prensado A quina dos inimigos, vamo meter de quadro Eu sei que não dá pra ver, nós tamo muito alto Deixa ele vir resolver, com esse pé inferno já De novo eu te deixo todo furado Além de parecer um loca, vai parecer um queijo quário Fofoca e quanto bonde, quanto flat Deixa que ela esmore, enquanto eu bolo passeado Não vou mais tomar limão, deixa que eu te peguei A noite ficou, não vou mais andar por isso Deixa que eu extrair a missão Não vou mais tomar limão, deixa que eu te peguei A noite ficou, não vou mais andar por isso Deixa que eu extrair a missão Acorda Pedrinho, vamo fumar prensado A imita dos inimigos, vamo meter de quadro Eu sei que não dá pra ver, nós tamo muito alto Depois desse inimigo eu soube, você ta a missão Cheio que voce basta